Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam todos muito bem-vindos aos homens do fraco. O meu nome é Zé Carlos Barbosa, comigo os cobradores de serviço Diogo Afubauer e Gonçalo Galvão Gomes. Esta semana vamos falar da política nacional, as 537 eleições que vamos ter ao longo do ano e das plantações e regras nas manifes dos agricultores. Lá por fora vamos continuar a falar de política, claro, internacional, com as reações na Europa ao conflito no Médio Oriente e Israel e sobre Biden e uma nova guerra, ainda lá para os lados do Médio Oriente. Antes de avançar, queria agradecer mais uma vez todo o vosso apoio e palavras de incentivo. Tem sido fantástico e é fundamental para o nosso progresso contínuo e sustentado deste projeto. Se quiserem ser nossos patronos ou apenas uma contribuição única, poderão fazê-lo através do nosso site www.homensdofraco.com e controlar todos os caminhos para todas estas possibilidades, assim como para todas as plataformas onde nós estamos. E até para respostas ou conselhos conjugais. Perguntem, nós vamos responder. Apontem lá www.homensdofraco.com Lembrar ainda a parceria entre os homens do fraco e a Prozis, uma empresa líder e de referência em todo o mundo, em suplementos desportivos e muito mais. Temos um desconto de 10% para vos oferecer. Acedam a www.prozis.com Usem o código HOMENSDOFRAC durante o check-out ou então utilizem o link que nós vamos disponibilizar na descrição deste episódio. Aproveitem. O nosso convidado desta semana nasceu em Luanda. É licenciado em Relações Internacionais na Universidade de Lusíada. Depois fez o mestrado também em Relações Internacionais na Universidade de Kent, no Reino Unido, e a seguir o doutoramento em Relações Internacionais e Ciência Política na London School of Economics. Em Portugal só deu aulas de Relações Internacionais e de Ciência Política na Universidade de Lusíada, na Universidade de Coimbra, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Portanto, foi só isso. Mas foi também assessor e depois diretor do Instituto de Defesa Nacional entre 2004 e 2006. Fez investigação no Instituto Português de Relações Internacionais e em 2006 foi trabalhar para a Comissão Europeia como assessor político de Drão Barroso. Queríamos que soubesse que achámos que ninguém merece tal castigo, João, e portanto estamos solidários com o atuador. Deixa-me só acrescentar que em janeiro de 2013, lá está, para curar esta dor, regressou a Londres para trabalhar no setor privado numa consultora Oldigam Group. João Marques de Almeida, muito e muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio. Se é muito bem-vindo, se é muito bem-vindo. E antes de continuar, só perguntar-te, já estás preparado então para umas cobranças? Sei que estás no Brasil, em São Paulo. O Lula é nosso grande amigo, portanto estás à vontade, podes dizer o que bem entenderes. É verdade, obrigado. Obrigado pelo vosso convite. Tenho muito gosto em estar aqui e estou em São Paulo em trabalho. Apanhei o fim de semana, porque tive reuniões no fim da semana passada e no início da próxima, mas estou em São Paulo. Ok. Muito bem, então avançámos sem mais demoras para as cobranças de hoje. Começámos pelo primeiro tema nacional, que é sempre trazido pelo nosso convidado. E o nosso convidado queria falar de política nacional e, portanto, as eleições que vamos ter, as mil e uma eleições que vão atravessar o nosso país no próximo ano. Há aqui um ponto prévio, João, antes de... nós estamos a gravar no sábado, que antecede as eleições nos Açores. E, portanto, saber dos resultados destas primeiras eleições do ano poderia até influenciar muito a nossa discussão. De qualquer forma, achas que... Por exemplo, achas que estes resultados podem influenciar realmente, ou pelo menos influenciar um caminho na propaganda das campanhas? Podem, podem influenciar, podem influenciar e podem causar um problema, sobretudo, a Montenegro. Porque, se houver uma maioria de direita no Parlamento dos Açores, parece-me claro que a AD e o Chega vão fazer uma coligação, que é o contrário do que Montenegro tem dito em relação a Portugal. Portanto, Montenegro tem dito que não fará entendimentos com o Chega, mesmo havendo uma maioria de direita no Parlamento, que, obviamente, tem que ser com o Chega. Não há maioria de direita a ser com o Chega. E, portanto, isto causa um problema a Montenegro, porque temos a AD a fazer uma coisa nos Açores, que é o contrário do que ele defende para o território nacional. Pode ser um problema ou pode ser uma ajuda, uma solução? Ou seja, e já agora aproveito para te perguntar, quando estamos longe do país temos uma visão mais periférica daquilo que nos acontece. E, portanto, eu gostava de saber como é que tu preves que vai ocorrer os... ou como é que achas, ou que resultados é que vamos ter em Março? E aproveitando o raciocínio que estavas a ter em relação àquilo que pode acontecer nos Açores. Eu acho que há duas questões decisivas para as eleições de Março. A primeira questão é saber se há maioria de direita ou de esquerda no Parlamento. Porque, em 2015, com a Juringonça, António Costa provocou uma revolução no sistema político e partidário português. Mas, em primeiro lugar, deixou de haver partidos fora do arco do governo. Mesmo os partidos radicais, no caso da Juringonça, foram os partidos radicais de esquerda. Podem, pelo menos, ter entendimentos parlamentares. No futuro, seguramente, o bloco estará num governo com o PS. Mas, em segundo lugar, o que António Costa fez com a Juringonça foi que dividiu a política portuguesa em dois blocos partidários. A esquerda e a direita. E essa tendência reforçou-se ainda mais desde 2015 até hoje. Portanto, o primeiro ponto essencial para a 10 de Março é saber quem é que tem maioria no Parlamento. Direita ou esquerda? O segundo ponto importante, a segunda questão importante, é saber quem é que fica em primeiro lugar. Se há a ADS e o PS. A ADS vão ser as duas grandes questões para as eleições de 10 de Março. Se houver uma maioria de direita, como todas as sondagens indicam, e o PS ficar à frente, acho que vamos ter um sarilho, um impasse. Porque os partidos de direita já disseram que propõe uma moção de rejeição ao governo militar e do PS. Mas, por outro lado, o Montenegro também disse que não será primeiro-ministro ficar em segundo lugar. Portanto, isto vai ser um problema. Sim, mas a palavra dos políticos vale o que vale, não é? Bom, sim, vale o que vale. Mas, apesar de tudo, não é fácil, não é fácil também recuar completamente. Sim, completamente, sim. Se Montenegro ficar, se Montenegro ficar em, se a ADS ficar em primeiro, aí acho que é mais fácil Montenegro acabar de fazer um acordo com Chega. Porque, aí pode muito bem dizer, pode dizer duas coisas, Montenegro. Uma é, vai formar um governo minoritário, provavelmente com a indecisiva liberal. E, aí, o PS pode apresentar uma moção de rejeição a esse governo, para ver o que é que faz o Chega. Mas, o Chega não se vai juntar a toda a esquerda para rejeitar um governo da indecisiva liberal. Portanto, vai-se abster. E, aí, podemos ter um governo minoritário da AD e da indecisiva liberal, que deve durar dois anos. Portanto, eu acho que, no dia 10 de março, havendo uma... Temos três cenários. A menos provável, uma maioria de esquerda no Parlamento. Havendo uma maioria de esquerda, vai haver um governo entre o PS e o Bloco, eventualmente, também com a participação do PC ou com o apoio do PC. Mas é a hipótese menos provável. É difícil haver uma maioria de esquerda nestas eleições no Parlamento. As outras duas hipóteses. A maioria de direita, com o PS à frente, temos um charinho, um impasse, e acho que teremos novas eleições passado-nos seis ou nove meses. Terceiro cenário. A maioria de direita, com a AD à frente, aí teremos um governo minoritário da AD com a indecisiva liberal, mas que deve durar para aí dois anos. Não durará toda a legislatura. Portanto, os portugueses, como este ano celebramos os 50 anos da democracia, e a democracia é o sistema onde se vota, vamos estar a votar várias vezes para celebrar bem os 50 anos do 25 de Abril. Olha, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas é bem pensado, realmente. Gonçalo, temos vindo a falar muito nestes temas, as eleições e os possíveis resultados eleiterais. Acaba por ser um bocado inevitável. Tu, que geralmente acompanhas de perto e dás muita importância aos resultados da imigração, que por cá, não sei se sabes, mas por cá ninguém quer saber, achas que nas eleições de março os imigrantes podem ter uma palavra mais influente no desenho da Assembleia? Achas que haverá imigrantes a votar no Pedro Nuno Santos? Desculpa lá as respostas. Ora, viva as salvações a quem nos está a ouvir, e aos meus caros camaradas de Carlos e Diogo, e um cumprimento especial ao João Marcos de Almeida, pela coragem de visitar esta caverna de bestas. O João trará, com certeza, a profundidade que os nossos ouvintes já desistiram de encontrar em mim no Diogo, por isso, muito obrigado pela visita. Tens razão, José Carlos, eu dou importância às listas da imigração, ao ponto de ter concorrido duas vezes, mas os partidos não dão, não dão porque as eleições fora de Portugal consistem basicamente em jogos de influência entre dois partidos e no final ganham sempre os mesmos. Para eleger nos círculos da Europa e fora da Europa, não é preciso apresentar bons candidatos ou trazer boas propostas, é preciso ter influência nos centros de imigração, nas associações, nas casas do Benfica, e controlar meia dúzia de cidades que, no fundo, decidem o resultado de cada eleição. E sabendo isso, os outros partidos nem levam a campanha a sério, basta ver o que, por exemplo, a Iniciativa Liberal fez agora, que foi apresentar João Coutrin Figueiredo ao Círculo Europa, já depois de o ter anunciado como cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Portanto, ele começa já a campanha para o Parlamento Europeu, fazendo de conta que está a concorrer pelo Círculo Europa, de certa forma, desrespeitando um pouco as pessoas que votam nele ou que teriam potencial para votar nele. Portanto, a campanha começa desta forma, que, no fundo, é a forma de sempre, mas mesmo os dois partidos que elegem, o PS e o PSD, que são os que vão elogiar, não dão muita relevância ao assunto. O PSD, curiosamente, tem o slogan Acreditar na Mudança, apresenta o José Cesário, como cabeça de lista ao Círculo Fora da Europa, que, se for eleito, será a sua décima segunda eleição como deputado. Nada representa mais mudança do que ter um político que anda nestas andanças, fazendo a rima, desde 1983. Eu e o Diogo não éramos sequer nascidos. E, se for eleito, o José Cesário será, se não me falha do que as contas, o deputado com mais anos de parlamento. Pela Europa, o PSD atrás nos Carlos Gonçalves, que já foi eleito seis vezes, candidato-se à sétima, portanto, eu não entendo o que é que será essa mudança que o PSD se refere, será mais à alternância. O PS não fez diferente. O PS tem o nosso conhecido Augusto Santos Silva como cabeça de lista fora da Europa, esse conhecido imigrante, e Paulo Pisco, outro profissional do Parlamento no Círculo Europa. Só para finalizar esta parte, os quatro cabeças de lista combinados ultrapassam mais de um século de tempo parlamentar. E é este Dream Team que será chamado a representar os portugueses que vivem fora. E é também por isso que eu me preparo para iniciar esse grande movimento social que ainda está para nascer, que é o Vota Diferente desenha um pirete. Se há imigrantes a votar em Pedro Nuno Santos. Curiosamente, e apesar de se saber que Pedro Nuno Santos foi despedido por António Costa, por incompetência, e ser considerado incompetente num governo de Costa que tinha ministros como Eduardo Cabrita, é obra, é difícil atingir esse estatuto, mas Pedro Nuno Santos conseguiu. Mas apesar disso, a resposta é sim, as pessoas vivem em países não socialistas, saem de Portugal para viver em países com economias de mercado, que voltam as costas ao socialismo, para depois votar em partidos socialistas em Portugal, que a vida é feita de tradições. E saem de Portugal por causa dos governos socialistas. Precisamente. Mas depois votam nesses mesmos governos para continuarem a tomar corrupção. É extraordinário. Mas esse é o paradoxo do PS. Cria pobreza e depois os pobres votam neles. É uma coisa espantosa. É fantástico. Não, mas alguém que se tivesse saído de Portugal para ir para Cuba e votar-se no PS, eu entendia. Havia uma certa coerência económica. Agora vão de Portugal para o Reino Unido, depois para escutar no PS. Não faz grande sentido. Era interessante saber quantos imigrantes portugueses há em Cuba. Ou na Coreia do Norte. Ou na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é mais para o PCP. Só para finalizar aqui uma última nota sobre o PSD. Eu tenho uma relação de amor-ódio com o PSD porque eu sou o eleitor fácil do PSD. Sou de direita, sou antissocialista, já votei do PSD no passado, não tenho particular estima por qualquer um dos outros partidos, incluindo o Chega, mas apesar de ser esse eleitor fácil de convencer, o PSD não conseguiu merecer o meu voto. E a razão principal, há várias, já falei nas listas que foram escolhidas, vamos dizer, de forma menos qualificada, mas a principal razão é porque Luís Montenegro caiu que nem um patinho na armadilha do PS de gastar o tempo e energia a debater as linhas vermelhas e a fazer oposição à direita, quando aquilo que se devia ter focado era no desígnio nacional que é tirar o PS do poder. O problema deste país não é o Chega. Com todos os defeitos que o Chega possa ter, o Chega nunca fez nada de mal neste país. Essa é a mensagem do PS e da esquerda para justificar o desastre que têm sido as políticas socialistas. E o PSD caiu na ratoleira, perdeu meses a dizer que não era o Chega, não queria fazer alianças, e neste momento temos o impensável, que é o PS, com possibilidade de vencer outra vez. E isto é fazer políticas sobre o PS. Absolutamente. Uma vitória do PS, uma vitória do PS, é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na política portuguesa. depois, do modo como António Costa se demitiu e saiu de meio-ministro, e com o líder do PS, de ser uma pessoa que foi despedido por esse meio-ministro que se demitiu, porque encontraram o dinheiro no gabinete, o seu chefe de gabinete, em envelopes, é uma coisa espantosa o PS, e não conseguem ganhar eleições. Mas isso diz muito, não dos partidos políticos e dos políticos em si, diz muito da população. Na semana passada brincavam um bocado com o assunto, eu acho que nós precisámos não de políticos novos, mas de uma população nova. Mas deixem-me trazer aqui o Diogo, então, à conversa. Mas os novos estão a sair embora. Os novos estão a sair embora. Pois estão, o Diogo é um exemplo para isso, ele está pronto a pisgar-se. Muito bem, Diogo, tu e o Gonçalves são então estes, como é de chamar-te, fundadores deste movimento do voto com o Pirente. E eu queria-te perguntar quantos lugares é que tu achas que terá o vosso movimento nas cadeiras de deputados? Infelizmente não tem representação parlamentar. Já há muito que defendo, e já o disse aqui, que pelo menos o voto em branco deveria ter representação em menos um lugar, menos um tacho, que era da forma que eles atinavam um bocadinho. Mas antes de mais, olá a todos os ouvintes e um grande abraço. Aos nossos seguidores e o vosso apoio é mesmo lindo e o amor que nos dão é lindo. E um olá especial, claro, para o gajo do YouTube que está a ouvir isto, para ver se nos desmonitiza ou não. Ou se deita sequer o episódio todo abaixo. Ele está neste momento a tomar notas para depois chegar a uma conclusão se nós merecemos ou não o dinheiro. E sendo ele um dos nossos ouvintes mais atentos, merece um abraço personalizado. Tal como o João, que também merece um abraço personalizado, é fantástico ter-te connosco, João, nos homens do fraco, muito obrigado por estares aqui. Em relação à tua pergunta, eu acho que a abstenção, a abstenção em si vai diminuir a minha perceção, porque apesar de termos um dos piores boletins da história da nossa democracia, o que é dizer muito e que me leva, mas eu votei quase a minha vida toda em branco em quase todas as vezes que me dirigia a uma urna e nunca falhei uma desde que fiz 18 anos, mas realmente não há um único partido para votar naquele boletim. Apesar disso, eu acho que o Chega vai captar muito do voto das pessoas que não votavam ou que não votariam nestas eleições. O Chega não rouba só ao PS, ao PSD e à IL ou ao Partido Comunista rouba também muito a abstenção. Aliás, é curioso perceber na última, nesta última sondagem que se saiu do Expresso e da SIC e eu, como vocês sabem, não confio nada em sondagens, eu pareço maluco aqui a falar de sondagens, mas esta última deu-nos dados interessantes e, mais do que interessantes, coerentes com aquilo que se observa, com aquilo que nós percepcionamos. Nomeadamente, e os dados relativos ao voto por faixa etária. Estavas agora a falar da população nova, Zé Carlos, e, de facto, a população nova votaria diferente e, e se nós já tínhamos essa perceção, esta sondagem, ainda que, mais uma vez, as sondagens valem o que valem, vai completamente ao encontro daquilo que nós esperávamos e daí eu tentar-me a recorrer dela. Até porque, normalmente, é na juventude que está a maior abstenção e eu acho que há muitos jovens que no passado não teriam ido votar, nem sequer sabiam que ia haver eleições e que desta vez vão votar e vão votar e nós vemos por estes números que vão votar maioritariamente à direita, ou esmagadoramente à direita, maioritariamente chega a iniciativa liberal. Portanto, eu diria que pelo menos a abstenção jovem definitivamente vai diminuir, isto tem várias razões, este sucesso do cheque e da iniciativa liberal na população até aos 34 anos, que acaba por ser uma transformação demográfica interessante, porque na juventude era habitualmente de esquerda e há muitas justificações, sendo que eu diria que a principal passa, ou as duas principais, primeiro, uma esperança no futuro melhor e, em segundo lugar, o trabalho que estes dois partidos, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal, fazem nas internets, onde está a juventude, aliás, a cultura da internet é uma cultura muito à direita, vamos chamar-lhe assim, antissistema, hoje em dia, significa ser de direita e é isso que isto também traduz, em relação ao outro partido da direita, o PSD é tiro no pé, está atrás de tiro no pé, aquele, no último, e eu sei que tu estiveste lá, João, isso não é, saberás melhor do que eu que isto não é nada pessoal, mas aquele discurso para aplauso e fusivo da plateia, aquele discurso de Paulo Portas, foi indecente e aliou cada vez mais gente, quer dizer, aquele gás de vir falar de negacionistas em 2024, depois de ter mentido com todos os dentes que tinham na boca dia sim, dia sim, sobre os não vacinados, tem como positivo o descaramento que ele tem, mas tem um partido completamente aliado, acho que o PSD está mal aconselhado, acho que segue maus caminhos e são, estão completamente aliados da realidade do povo português e depois tinha outra coisa interessante, só para finalizar, nós já tínhamos adiantado a possibilidade do Chega poder vir a ficar à frente do PSD já nestas eleições e quando nós o começamos a dizer era um bocado uma loucura, uma possibilidade e agora esta sondagem já indica um bocado essa possibilidade, tanto é que os comentadores televisivos já tomam essa possibilidade a sério e o Ai Jesus já começou, portanto, vai ser muito interessante daqui para a frente, mas esta última sondagem tem dado... Diogo, em relação a isso há um ponto muito interessante na sondagem, ela foi feita antes do que aconteceu na Madeira e o que aconteceu na Madeira só pode prejudicar a AD e beneficiar o Chega. Portanto, eu sou um eleitor da AD, confesso, eu sou como o Gonçalo, tenho sido um eleitor fácil do PSD e do CDS, sou eleitor típico AD, porque sou uma pessoa de direito, antissocialista e apesar de tudo aqueles partidos, embora eu desperdasse muitas vezes, quer do PSD quer do CDS, eram os partidos não socialistas e portanto, eu votava neles, mas para eles era fácil ter um voto como o meu, mesmo não sendo partidos com os quais eu me identificasse. Mas em relação ao Chega e à Juventude eu queria dizer um ponto muito interessante e nós vamos ver nestas eleições a partir de agora, sobretudo, se nos Açores amanhã houver uma vitória, uma maioria de direita e depois um governo de coligação AD chega. O PS vai passar a campanha a falar da luta antifascista que chegou antes do 15 de Abril que o Chega é o fascismo a luta antifascista. Agora, vejam bem uma coisa. O Chega que é o partido mais popular entre a juventude a maioria desses jovens não fazem a mínima ideia do que é o fascismo, não fazem a mínima ideia de quem era Salazar. Como é que é possível se chamar ao Chega um partido fascista? É completamente impossível. É o partido mais popular entre a juventude entre os jovens que nunca viveram no Estado Novo para os quais Salazar nada diz não tem qualquer tipo de identidade com Salazar com o Estado Novo muito menos com regimes fascistas e vão chamar ao Chega que é o partido que tem mais apoio da juventude que nasceu bem depois do 25 de Abril vão chamar ao Chega um partido fascista. Isto é a maior contradição do que pode existir. Em vez de pensarem nas razões do porquê de essa população votar Chega não viram-se para o partido e apelidam de fascista. É um excelente ponto porque não só não são fascistas como porventura a maioria nem conservadora é sequer. Pois é isso. É isso. É uma total contradição uma grande contradição como dizia o João. É uma juventude que está muito insatisfeita com o Portugal. É basicamente é uma juventude que está muito insatisfeita com o país onde vivem. Vê irmãos mais velhos primos mais velhos emigrarem não sabem quais são as suas perspectivas de futuro ficando em Portugal e para eles em grande parte da sua vida só viram o PS no governo. Aquelas pessoas esquecem-se mas desde 1995 o PS esteve no governo 23 anos desde 1995 portanto para as pessoas que nasceram nos anos 90 mesmo no final dos anos 80 a sua a sua consciência não é é o PS no governo portanto para eles que veem que o país está mal é um país difícil para quem é jovem os culpados é o PS há um culpado que é o PS não há outro. Muito bem mas nós vamos ter que avançar para o segundo tema fica aqui então o vosso ponto acerca daquilo mas nós temos isto com a perspectiva de que temos muito mais para discutir vai ser interessante quanto mais não seja já a partir desta semana toda a discussão que envolvendo as as eleições que e os e aquilo que ainda temos para para assistir a minha a minha questão inicial João era os resultados dos dos Açores poderão influenciar Montenegro a mudar um pouco o discurso agora durante a campanha eleitoral para as eleições do país não sei eu tenho dúvidas porque há pouco o Gonçalo disse muito bem Montenegro deixou-se cair na armadilha das linhas vermelhas à direita portanto basicamente a estratégia do PS foi a seguinte nós acabamos com as linhas vermelhas à esquerda portanto podemos fazer coligações com o PC e com o Bloco de Esquerda mas vamos criar uma linha vermelha à direita para impedir o PSD de fazer coligações à sua direita com o Chega o que é que isto significa? Isto é uma estratégia para a democracia portuguesa se tornar um sistema de partido único em que só o PSD é que pode ir para o governo porque o PSD como não faz coligações com o Chega não pode ir para o governo ou não pode ter formado um governo maioritário e os líderes do PSD não deviam ter caído nesta armadilha eu concordo absolutamente com o Gonçalo o principal problema do nosso país é o PS o PS é que tem estado no governo nestes anos todos e levou o país ao estado em que está portanto a prioridade da AD do PSD devia ter sido desde o início combater o PS e nunca e acho que foi o maior erro do Montenegro já disse isto e já escrevi no Observador foi ter dito que não fazia que não conversava com o Chega não fazia entendimentos com o Chega nunca o devia ter feito porque isso foi cair da armadilha do PS mas o problema é que há muita gente na área do PSD que pensasse em e portanto isso aliás mostra uma coisa muito interessante e preocupante que é o ascendente que o PS tem no discurso político nacional que até há pessoas de centro-direita que acabam por seguir as linhas do discurso socialista quando é contra o seu interesse político objetivamente essa é a direita que a esquerda gosta não é? a direita que a esquerda gosta é precisamente essa exatamente aliás eu digo sempre aos meus amigos de direita se as pessoas de esquerda vos começarem a elogiar estejam preocupados se as pessoas de esquerda vos atacarem sempre estão a fazer tudo bem feito muito bem e então avançamos então para o segundo tema nacional nós vamos falar das manifestações dos agricultores chegaram finalmente a Portugal como foi o Diogo a trazer o tema começo por ti Diogo eu li que os polícias estavam que a polícia estava com muito medo e que alertava para o perigo dos extremistas nestas manifestações eu queria te perguntar se a polícia tem medo que no meio dos agricultores alguém atire sopa contra os sinais de trânsito achas que é isso não sei eu sou a pessoa indicada para falar sobre este tema na medida em que sou a pessoa mais cidadina e urbana que pode existir odeio o campo bicharada e natureza odeio a natureza adoro a cidade do que observo e não é fácil chegar a conclusões acerca da realidade em Portugal porque é-nos sempre apresentada de uma forma um bocadinho e viezada e nós nunca temos sabemos em que é que podemos confiar mas sim a moda do o movimento das manifestações dos agricultores que percorre a Europa chegou a Portugal achas que é uma imitação? não sei não sei se será imitação porque na verdade não me parece um movimento que seja necessariamente heterogênico acho que eles podem se ter inspirado uns nos outros e haverá muitas coisas em comum mas nem em métodos nem em reivindicações me parece algo muito heterogêneo ou muito homogêneo peço desculpa o que parece haver isso sim é uma há uma reivindicação em comum que passa pelos excessos de regras e de burocracias que condicionam o seu trabalho e que fixiam o seu trabalho o seu de quem está realmente no terreno e não e não sentado numa secretária e estas regras naturalmente e nós sabemos e já falamos sobre isso muitas vezes estão relacionadas com ou são emanadas da União Europeia e tem a ver com o ambiente e com o peito das vacas e com mais não sei o que em Portugal o que me pareceu foi que acabou por ser um bocado uma montanha para ir um rato num dia estavam todos epá cuidado connosco que vamos tomar Lisboa vamos para aí fora e no dia seguinte foi bom o governo já nos prometeu umas coisas por isso vamos para casa até já então mas espera aí calma primeiro ponto temos governo eu pensava que não eu pensava até hoje que já não tínhamos governo nem primeiro ministro aparentemente não só temos como ele é capaz de fazer promessas em segundo lugar não foi precisamente o incumprimento de promessas que nos fez protestar para começar então quer dizer um protesto contra o incumprimento de promessas resolve-se com promessas de um governo que daqui a um mês estamos a eleger um novo assim é fácil assim até eu desmobilizo manifestações vou lá fazer promessas e digo bom agora vou para casa em Bruxelas a coisa foi um bocadinho mais quente portanto não foi exatamente a mesma coisa os franceses por exemplo também não são conhecidos por fazerem manifestações pacíficas exceto na Covid na Covid tiveram particularmente pacíficos não sei o que aconteceu era aí que eu estava à espera de uma nova tomada da Bastilha e nunca chegou a acontecer que sejam os agricultores a fazê-lo em Bruxelas a coisa já aqueceu mais um bocadinho como que me digo isto é muito heterogêneo há aqui muita coisa o Gonçalo já falou sobre isso no episódio com o João Adrião em que grande parte da informação que nos foi apresentada particularmente da questão dos agricultores na Alemanha não foi exatamente assim não foi uma coisa libertária anti-Union Europeia teve mais a ver com a revolta pelo cancelamento de certos subsídios mas apesar de tudo há aqui lives de libertinagem sobretudo em relação às burocracias europeias interessantes mas esta manifestação em Portugal acabou por ser uma tremenda desilusão muito bem Gonçalo os paralelismos que podemos fazer entre os piqueniques de presunto salpicão e vinho nas estradas portuguesas dos nossos agricultores e os pneus queimados em frente ao Parlamento Europeu quais são? que paralelismos é que podemos fazer? bem eu quero começar esta intervenção por dizer que independentemente das motivações eu sou 100% a favor de já estermar a porta dos parlamentos o francês o alemão aliás o alemão o alemão até deve ser o que merece mais porque deve ser um dos piores governos da Europa neste momento e a Alemanha que se tornou a minha segunda pátria merecia um bocadinho mais eu já disse isso há duas semanas eu tenho um conflito de opiniões relativamente a este tema que não consigo conciliar não consigo mesmo porque desagluam em dois pontos que são divergentes o primeiro é que a agricultura europeia habituou-se à mama do Estado habituou-se a subsídios há muita gente a tentar romantizar o protesto dos agricultores a querer fazer deles freedom fighters e paladinos do combate à opressão tirânica do Estado mas a base que os leva a protestar é fundamentalmente pedir mais dinheiro ao Estado o caso holandês teve algumas diferenças mas por exemplo aqui na Alemanha foi o fim de um pacote de apoios que trouxe os agricultores à rua que depois somaram mais uns encargos para cativar simpatias inclusivamente esse que mencionou o Diogo as burocracias etc mas o que os levou à rua foi o fim dos subsídios e eu não gosto disso eu não gosto da ideia que algumas indústrias estão dependentes do Estado para sobreviver até porque isso cria vícios na própria cadeia de distribuição nomeadamente o facto de se venderem produtos com prejuízo ou quase sem lucro esperando que o Estado cobre essa parte que não recebe naquilo que devia ser pago pelo mercado livre e pelas relações que se estabelecem entre as partes mas depois há uma segunda parte a tal contradição que eu estava a falar em que uma fatia da agricultura europeia não tem ou não terá competitividade suficiente e se decidirmos simplesmente deixar cair quem não tem capacidade económica para existir corremos o risco de ficar com uma Europa excessivamente dependente de importações e sujeita a supply chains cadeias de distribuição externas e isso tem riscos que não podem ser negligenciados não podemos arriscar a ficar completamente dependentes do exterior em termos alimentares principalmente de outros continentes que não têm a fiabilidade que nós sabemos e termino dizendo para ser rápido eu entendo também o conflito dos agricultores porque se a Europa tem 54 mil milhões de euros para entregar a Ucrânia para pagar salários e pensões como foi aprovado esta semana fica difícil dizer não, mas para vocês não pode haver subsídios é difícil fazer este argumento e é sem grandes conclusões que termino esta intervenção porque há um conflito que não consigo resolver Muito bem mas eu acabei por não perceber não seria mais útil então despejar umas toneladas de estrum à porta da Ministra ou à porta do Parlamento Europeu em vez de queimar pneus para aquilo é tão feio seja qual for a razão sim estrum à porta dos ministros portanto fica aqui a sugestão aos agricultores portugueses principalmente João tens ouvido falar nas televisões e nas rádios por onde andas sem serem canais portugueses nas manifestações dos agricultores portugueses e isto para tentar entender se achas que as manifs se as manifs tivessem começado cá se os franceses os holandeses e os belgas iriam tentar imitar os portugueses não 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 podiam começar em Portugal as manifestações começaram nos países onde a agricultura tem peso e sobretudo em França também tem peso na Alemanha na Holanda mas sobretudo onde tem peso é em França e é sobretudo a Fran os agricultores franceses é que acabaram por mobilizar os outros agricultores europeus para fazer estas manifestações mas eu tenho eu sou um bocado como o Gonçalo eu também tenho sentimentos contraditórios em relação a estas manifestações por um lado porque os agricultores europeus são um bocadinho como os jornalistas portugueses não ganham dinheiro e querem que o Estado lhes pague os ordenados quer dizer eu sou sempre contra aquela história que o jornalismo é uma função indispensável da democracia e portanto os jornais dão prejuízo e aí o governo deve pagar o prejuízo quer dizer se os jornais dão prejuízo fechem mais nada e passa-se um bocado isso também com os agricultores embora eu também tenha alguma sensibilidade para a questão da segurança alimentar e por isso a agricultura é muito mais importante que o jornalismo e percebo o aspecto da segurança alimentar não é? Agora e também percebo os agricultores porque realmente a União Europeia está a ir longe demais na regulação para o ambiente para a transição ambiental e a transição verde e isso também está a penalizar muitos agricultores e obviamente que a União Europeia vai recuar a transição energética vai continuar na União Europeia mas as metas demasiado ambiciosas para 2030 35 40 e 50 vão mudar não vale a pena ter qualquer dúvida sobre isso porque é impossível hoje são os agricultores e amanhã serão outros é impossível cumprir essas metas é completamente impossível e aí eu percebo os agricultores finalmente há um ponto que eu tenho que eu lamento que é eu acho que seria muito benéfico para a economia europeia fazer o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul a União Europeia é por definição uma potência comercial e é do comércio que a Europa enriquece é através das ações comerciais e este problema estas manifestações dos agricultores vai tornar impossível concluir as negociações entre a União Europeia e o Mercosul porque obviamente que a agricultura europeia tem medo da agricultura brasileira sobretudo mas é pena porque a economia europeia no setor ia beneficiar muito a agricultura pesa muito pouco no PIB europeu e a Europa é sobretudo uma economia de indústrias de pequenas e médias empresas e de serviços e a economia europeia iria beneficiar disso mas agora podemos esquecer esse acordo porque com a situação atual não vai haver até às eleições europeias esse acordo não vai ser concluído e para o governo francês o governo francês vai recuar em todas as linhas com o já começou já recuou já começou vai recuar por uma questão muito simples Macron está convencido que se não der aos agricultores o que eles pedem que isso só vai favorecer Marine Le Pen nas eleições europeias Macron vai perder à mesma ele pode dar tudo o que quiser aos agricultores que o partido Marine Le Pen vai ganhar as eleições europeias em França portanto ele está a dar tudo e mais alguma coisa aos agricultores mas não vai conseguir evitar o que quer evitar pois esse tema das eleições europeias também é interessante mas nós voltaremos a ele num outro episódio até porque esta semana também houve estes movimentos com o Orban e esta extrema-direita que era muito perigosa mas que afinal já se está cada vez mais a aproximar do centro político na Europa era interessante mas nós não temos tempo para isto hoje e eu se calhar ia fechar aqui a primeira parte nós vamos fazer uma nossa pausa habitual para compromissos e coisa é muito rápido são 15 segundos nós já voltamos até já não se esqueçam que os homens do fraco têm agora uma parceria com a Prozis lembrem-se de usar o código homens do fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10% o link está na descrição deste episódio os homens do fraco não deixam nada por cobrar Sejam bem-vindos então voltamos à segunda parte para as nossas cobranças habituais fora das fronteiras do nosso jardim à beira-mar plantado o primeiro tema mais uma vez é trazido pelo nosso convidado política internacional então e as reações na Europa ao conflito no Médio Oriente e em Israel João eu não sei como é que eu queria te colocar a questão e ia-te perguntar qual é o teu clube és mais azul e branco ou preferes vermelho verde e preto como é que tens visto azul e branco sempre como é que tens visto sempre azul e branco como é que tens visto então o conflito e as manifestações de apoio para ambos os lados o conflito é muito simples foi uma guerra começada pelo Hamas o conflito é muito simples foi algo que nós nunca tínhamos ouvido neste programa não as origens do conflito são mais do que simples o Hamas começou uma guerra atacou Israel e atacou populações civis de um modo indiscriminado não atacou alvos militares apenas matou velhos crianças portanto sem fazer qualquer separação entre alvos militares e alvos civis levou pessoas raptadas para a faixa de Gaza portanto foi um ataque do Hamas isso começou uma guerra obviamente que depois há bombardeamentos de Israel há imagens dramáticas na faixa de Gaza não há qualquer dúvida mas por isso é que se faz tudo para evitar as guerras é que esse ponto já é resultado de uma guerra que foi o Hamas que começou Israel nunca teria bombardeado a faixa de Gaza se o Hamas não tivesse começado a guerra por isso é que faz tudo para não se começar guerras e toda a gente diz que a guerra é má há uma razão porque diz que as guerras são más e porque não se deve fazer guerras e nós estamos a ver isso na faixa de Gaza mas não foi Israel que começou esta guerra foi o Hamas aliás para fazer paralelos históricos não é? na segunda guerra mundial a força aérea norte-americana e britânica destruiu cidades na Alemanha cidades inteiras na Alemanha foi o resultado da Alemanha ter começado uma guerra portanto temos que pôr as coisas em patamares diferentes o Hamas começou uma guerra e agora tudo o que aconteceu desde esse dia desde o 7 de março de 2023 é uma consequência do Hamas ter começado a guerra mas e como é que tu vês então estas manifestações de quer dizer há para os dois lados há para todos os gostos mas essencialmente contra a ofensiva israelita as manifestações nós sabemos já que Israel é é é um problema muito é se quiserem um alvo preferido da esquerda radical europeia por várias razões eu acho que há um elemento de antissemitismo que é muito preocupante que aliás se manifestou na esquerda radical desde muito cedo no século XX a começar em momentos da história da antiga União Soviética nós sabemos que muitos líderes iniciais do Partido Comunista Soviético eram judeus e acabaram por ser quase todos mortos ou presos por Staline mas além disso Israel é visto como um símbolo como um país aliado aos Estados Unidos portanto também há aqui claramente o anti-americanismo nas manifestações contra Israel Israel é visto também como um símbolo do colonialismo ocidental no resto do mundo que também explica algumas dessas manifestações o que aliás é perfeitamente extraordinário porque Israel é resultado de um movimento de autodeterminação nacional dos judeus dos jionistas quando perceberam depois do holocausto que não podiam viver em paz na Europa e que precisavam ter o país deles para poder viver em segurança e foi isso que fizeram aliás foi um movimento de autodeterminação nacional que foi reconhecido quer pela sociedade das nações quer depois pela ONU que aliás reconheceu o Estado de Israel em 1948 mas depois há também uma coisa muito preocupante sobretudo na Europa que é a aliança entre as esquerdas radicais e o radicalismo islâmico que é muito muito preocupante e isso faz também curiosamente com que Israel comece a ser um país menos criticado e até mais popular em muitos países europeus há muitos cidadãos europeus que hoje entendem muito melhor os dilemas de segurança que Israel enfrenta perante grupos radicais islâmicos do que entendia há 20 anos pois mas porquê? porque começam a enfrentar os meus problemas na Europa muitos europeus quando vêem o Hamas e o modo como o Hamas ataca e faz os seus atentados terroristas olha para o Hamas e reconhece grupos terroristas islâmicos que fazem atentados terroristas na Europa Diogo as manifestações de apoio ou repúdio são sempre legítimas aconteceram manifestações de apoio a Israel e de apoio à Palestina faz-te mais confusão apoiar-se um Estado que é dos maiores fabricantes de tecnologia militar do mundo ou uma província que esconde terroristas o que eu quero saber é se prefere ser alvejado por um míssel supersónico silencioso e movido a energia solar ou por um gajo barbudo com um aspecto desidentado e com um cinto carregado TNT qual é a tua preferência José Carlos já te dei os parabéns pela forma como encoderaste este episódio e reforço de facto apresentaste muito bem a questão aliás grande parte do problema neste conflito e em muitas outras questões é porque isso é tudo o resultado do framing com que a informação acaba por nos chegar quer vindo da comunicação social quer dos responsáveis políticos mas grande parte do problema está precisamente em isto ser tratado como um Porto Benfica em que nós temos que escolher um clube temos que escolher um lado e nós discutimos este conflito a fundo sobretudo no episódio com o Miguel Milhão e eu e o Gonçalo e pelo que percebo também terei essa discordância com o João nós temos uma discordância de fundo que é a ideia de que a mortandada que estamos a assistir é uma consequência da ação externa um mal necessário e que eu não acho nós discutimos isto exaustivamente nunca nenhum grupo terrorista foi dizimado ou foi excluído por bombardear crianças até o Trump matou lá o Kuleimani ou o Suleimani e não bombardeou crianças iranianas é uma necessidade que eu não consigo ver e podem achar a minha visão idealista ou hippie ou ingênua mas eu acho que nós temos que mudar o paradigma e o ciclo de violência no Médio Oriente porque apesar de tudo isto é uma guerra sem heróis não há bons e maus e esse pretexto que foi este ataque do Hamas que é um ataque hediondo mas que tem contornos bizarros e eu mais uma vez eu sou absolutamente insuspeito de estar de defender terroristas islâmicos eu sou um assumido islamofóbico para mim o islão nos aparecia da face da terra não os muçulmanos o islão mas a verdade é que os Estados Unidos o grande que na verdade nós e vamos falar um bocadinho disto também no próximo tema os Estados Unidos estão habituados a lutar as suas guerras através de países fazem outsourcing do território quando fazem as suas guerras e tem um histórico razoável de falsos flags para arranjar merda pelo mundo que passam por alimentar o aparelho militar e industrial que é absolutamente insaciável se nós formos a ver estes rebeldes são todos financiados com o nosso dinheiro sejam o Hamas sejam os grupos terroristas que são o Hezbollah financiados pelo Irã a maior parte das armas que circulam nessa região e mesmo do Estado Islâmico que entretanto foi uma ameaça que entretanto foi neutralizada mas grande parte a maior parte das armas nessa região foram cedidas pelos americanos e foram pagas por todos nós no mundo ocidental algumas remontam ao tempo em que os talibãs estavam a lutar contra os russos essa hipocrisia existe é um pouco transversal a todos os conflitos militares parece muitas vezes na região em particular José Carlos há um ciclo de violência porque estes miúdos terroristas na Palestina ou no Iémen onde seja viveram a vida toda em guerra em guetos em bombardeamentos em violência e honestamente acho que há o interesse de ter a máquina de guerra a funcionar e vamos ser realistas o Gonçalo o boneco que o Gonçalo está a usar é bastante pertinente neste meu último ponto que é desde que a administração Obama voltou ao poder porque é dessas pessoas que nós estamos a falar o Biden não existe estamos a falar das mesmas pessoas que concluíam a administração Obama e a verdade é que voltaram todos os conflitos fundiais foi a Ucrânia foi a Palestina agora este conflito com o Irã para todos eles há um acontecimento lembraram-se todos atacados nos Estados Unidos só quando o presidente que fazia minimamente frente a este complexo industrial militar saiu do poder e de repente decidiram todos atacar os Estados Unidos o histórico faz-me desconfiar e faz-me crer que se nós queremos paz de volta temos de ter de volta o homem que ia começar a terceira guerra mundial já voltamos nós vamos já voltar a essa conversa daqui a pouco num segundo tema internacional entretanto queria perguntar a Gonçalo que e esta sim é uma pergunta que eu acho muito pertinente porque imagina que Gonçalo que te conseguiam provar mesmo que ao explodires-te em nome de Alá terias mesmo doze virgens à tua espera no paraíso tu eras homem para ires a reventar com o muro das lamentações bem eu sempre tive alguma dificuldade em entender como é que ter doze mulheres pode ser considerado uma recompensa isso é o paraíso nem quero imaginar como é que será o inferno como o Diogo já disse nós já falámos muito nesse tema eu aconselho quem nos está a ver até porque nós temos limitação de tempo a ver os nossos episódios com o Miguel Milhão em que falamos com mais com mais detalhes sobre isso há um conjunto de coisas que me deixam particularmente preocupado em relação em relação ao tema e começou nos dias seguintes ao ataque terrorista do Hamas foi um ataque terrorista do Hamas e foi isto que iniciou o conflito como disse o João eu fiquei eu fiquei perturbado como raramente fico e o Zé Carlos e o Diogo sabem disso porque até motivou de certa forma um pedido de ausência que nós tivemos motivou da minha parte eu não sou um evito particularmente impressionável mas aquilo mexeu comigo eu dormi mal durante os dias e afetou-me e afetou-me por duas razões a primeira foi o ataque em si pelo grau de premeditação e malvadeza aquilo foi a representação pura do mal do pior que existe na espécie humana mas a segunda que me perturbou foi a reação ao evento a reação imediata eu tive perto da minha casa pessoas a celebrarem o ataque 20 minutos carro da minha casa pessoas a festejarem aquilo como se fosse uma vitória e aquelas pessoas não ficam na Palestina não estão longe há pessoas que partilham a sociedade connosco tem os filhos nas mesmas escolas que usam os mesmos hospitais e serviços que acreditam que violar e decapitar civis é um motivo de celebração e há até vídeos de querentes de asilo na Grécia pessoas que estão a aguardar ou que estavam a aguardar resposta para poderem ficar na Europa a celebrarem aquilo como se fosse um momento da vida deles e isso é assustador e o facto de não termos pegado naquela gente e não os temos mandado todos de volta ultrapassa o meu entendimento mas a reação seguinte ao ataque terrorista foi não imediata que eu já falei a celebração a festa que aconteceu em várias capitais europeias e não só em Sidney também foi grupo de pessoas uma grande parte deles que não duraria dois minutos na Palestina a saírem à rua e manifestarem-se a apoiar o Hamas eu vi grupos feminísticos eu vi faixas a dizer gays e trans pela Palestina movimentações espantoso extraordinário é surreal é surreal eu vi manifestações com movimentos ambientalistas universidades incluindo algumas das melhores universidades do mundo a permitirem antissemitismo declarado nos seus campos aliás o Gonçalo espantou-se que a esquerda anda sempre à procura de fascistas e não é capaz de ver os fascistas onde eles estão são todos os nazis exceto os verdadeiros nazis e os machistas e os racistas estão sempre em todo o lado exceto quando eles são declaradamente antissemitas e racistas é uma coisa bizarra que eu acho que ninguém tinha previsto e só para fechar porque mais uma vez já falámos imenso sobre este tema isto não significa que eu assino tudo o que Israel fez passa e fizer até porque eu estou também preocupado com a abordagem que se está a ter ou o tema que me parece um bocado confusa e parte parece-me a mim que parte da estratégia para aquela situação é empurrar aquela gente ali para fora e nós sabemos como é que isso acaba isso acaba com eles a viverem ao nosso lado e eles não servem para partilhar a fronteira com Israel também não servem para viver connosco e tudo me leva a pensar que parte da estratégia Israel eu não os condeno atenção eu não condeno porque eles os queiram dali para fora mas nós temos que olhar para isto e pensar peraí é um problema que é vosso e que vocês têm que resolver eu não quero mais uma onda de refugiados de 3 ou 4 mulheres de pessoas vindo da Palestina e eu acho que nos vimos a opor a isso mantendo aquela que é e eu já discordava várias vezes a abordagem de Israel está no seu direito de se defender existem casualties em todos os conflitos em todas as guerras é inevitável que haja sempre vítimas o tema poderia nos levar mais longe alemante imenso mas hoje estamos com o tempo mais contado eu então avançaria para o segundo tema internacional e vamos falar um bocadinho só de Biden e uma nova guerra um novo brinquedo que o senhor Biden entretanto parece querer arranjar é o Gonçalo que o vai trazer não é de português Gonçalo não consigo entender bem esta tua implicação com as brincadeiras de um morto vivo sempre que ele arranja uma brincadeira de novo que tu implicas com o homem o homem não se pode divertir pode sim senhor aliás nós devíamos celebrar o regresso da decência à Casa Branca em que o mundo pode estar à beira de duas guerras mundiais mas ao menos não temos fritos feios e portos e eu meti aqui o boné só para irritar a malta eu não sou um trumper nunca fui um trumper mas eu gosto de puxar o Trump para irritar a malta de esquerda eu acho que para irritar a malta de esquerda valgo tudo portanto sim estou aqui com o meu maga há duas formas de ganhar uma reeleição uma é ser-se mais popular que o adversário a outra é começar uma guerra qualquer como fez Bush Jr. aliás e como as sondagens parecem apontar pelo menos a maior parte delas Trump está na vitória está a conseguir a maioria e Biden ou quem está a tomar a decisão por ele poderá encontrar no Irão o seu Afeganistão em termos de uma guerra que nos vão pintar como indispensável inevitável o mal menor mas se não há uma coisa nem ela o Irão é de facto um problema que o Obama e Biden tentaram resolver usando subornos e é por isso que nós temos ressentimento e como ainda ficaram pior isto é uma guerra que tem um potencial enorme o Irão não é um país pequeno e não é um país com um pouco de trio militar e nós deveríamos tentar evitar todo o meio um conflito desta natureza eu não vou estender muito até porque esse tema vai continuar só para dizer esta guerra só tem dois beneficiários um é a indústria da guerra o segundo é a Israel que tem o Irão a sua principal ameaça mas nós não nos devemos reger pelos interesses de nenhuma destas partes ainda mais porque mais uma vez nós sabemos quem é que vai pagar a fatura as guerras no Afeganistão no Iraque no Sino e na Líbia que ficaram em milhões e milhões de refugiados e que nós ainda estamos a pagar portanto não vai ser Israel ou Estados Unidos a receber imigrantes ou refugiados de Irão outros países à volta e só por isso nós devíamos ser a Europa devia ter aprendido como tudo até agora devia ser virtualmente anti-guerra no final Diogo isto é a implicância americana habitual ou o Irão está mesmo a pedi-las? É sim supostamente agora o Biden quer quer abrir um precedente terrível que é se nós adotarmos a lógica do eles estão a financiar as pessoas que nos estão a atacar logo nós vamos atacá-los diretamente a Rússia tem carta branca para atacar território americano pela mesma lógica os Estados Unidos lutam guerras proxy financiam inimigos dos seus inimigos e depois ficam surpreendidos e agem-se muito chocados quando os adversários fazem exatamente a mesma coisa e em particular e em particular nós ouvimos falar e ouvimos falar em relação a este conflito nos Estados Unidos na Ucrânia que é a ordem liberal contra o autoritarismo que temos que salvar esta ordem liberal ocidental quando na verdade o Biden prepara-se na prática para declarar guerra ao Irão de forma unilateral e ilegal que no fundo foi o que a Rússia fez e é interessante verificar que a pimenta no cu dos outros é refresco como disse o Gonçalo também vai haver muitos desenvolvimentos em relação a esta questão nós já sabemos como é que isto vai acontecer estamos em ano de eleições toda a gente está a sentir que alguma coisa grandiosa vai acontecer antes delas acontecerem 2024 é um ano que promete em muitos aspectos e este é um deles e honestamente acho que o que eu tinha a dizer sobre a indústria militar e industrial americana disse-o no tópico anterior e neste momento é uma extensão da mesma coisa com esta com esta agravante de não há provas nenhumas de que houve uma ordem direta da parte do Irão para que houvesse esse ataque estamos a falar de grupos terroristas que são financiados mas os Estados Unidos fazem exatamente a mesma coisa portanto nessa medida vai ser interessante ver os desenvolvimentos e os desenvolvimentos da narrativa americana estamos aqui nós para denunciar a hipocrisia muito bem João a ti porque estamos mesmo com o tempo contado até porque queremos te deixar ir para a tua vida profissional porque há quem trabalhe há uns que estiver tem outros que trabalham eu aqui queria-te colocar uma pergunta assim mais mais filosófica no sentido no sentido imagina que a ideia fosse só derrubar o poder instalado no Irão e fazer daquele país um destino turístico de excelência ou mesmo assim uma coisa para tipo uma Amsterdão no Médio Oriente bom eu tenho uma coisa que eu lamento sempre em relação ao Irão mais uma vez vamos voltar ao ponto o regime do Irão é um regime verdadeiramente totalitário portanto tudo o que pudesse derrubar o regime do Irão seria uma vitória da liberdade eu nem falo tanto democracia é vitória da liberdade a população iraniana é oprimida as mulheres não têm qualquer tipo de direitos os estudantes são oprimidos não há liberdade de expressão é dos piores regimes que existe no mundo atual e aliás vê-se a natureza dos movimentos que eles apoiam têm uma natureza ideológica semelhante o Hezbollah o Hamas portanto o fim do regime do Irão seriam ótimas notícias para o mundo infelizmente João depende disseram-nos o mesmo por exemplo em relação ao Iraque ou em relação à Líbia e a verdade é que o poder tem um problema com o vácuo o vácuo de poder às vezes é pior do que o mau poder e eu tenho algum que saia o governo e depois entramos num ambiente de anarquia que não é necessariamente melhor eu acho que o Irão não é o Iraque e apesar de tudo há uma tradição de sociedade civil no Irão é uma cidade mais forte é um país com mais tradições mesmo intelectualmente eu acho quer dizer há sempre esse risco obviamente de haver uma situação de guerras civis da anarquia mas eu estou sempre ao lado daqueles que lutam contra o regime iraniano e sobretudo estou ao lado dos iranianos dos estudantes iranianos daqueles iranianos que querem ver a liberdade e que lutam contra o seu regime portanto nestas coisas não consigo distinguir eu sou 100% e de um modo ilimitado a favor da liberdade e de regimes onde há liberdade para os cidadãos e contra as ditaduras seja em que parte for do mundo mesmo havendo esses riscos quer dizer lamento imenso que o Iraque tenha a escolha no Iraque seja entre a ditadura de Saddam Hussein e a guerra civil é verdade mas quer dizer não gosto que se derrota e as ditaduras em todo lado e acho que o Irão poderia ser um grande país um grande país com um regime muito mais aberto livre e dinâmico poderia aliás ser uma grande economia e acho que os iranianos merecem ver em liberdade quer dizer eu se faço tudo a coisa que eu mais gosto viver no mundo ocidental em Portugal no Reino Unido na Europa é porque apesar de tudo vivem em sociedades livres o que mais me custa é quando vejo governos sobretudo no nosso país que tomam medidas que põem em causa a nossa liberdade individual ou tentam condicionar a nossa liberdade de escolha a liberdade para mim é o valor mais importante que existe na vida e portanto eu estou sempre ao lado daqueles que lutam pela liberdade contra governos que oprimem os seus cidadãos e que lhes negam a liberdade sempre em qualquer circunstância no Irão na Rússia em todo o lado do mundo sim em Cuba na Venezuela na Coreia do Norte e o que é curioso é que são normalmente regimes de esquerda a imporem essas ditaduras e a negarem a liberdade aos seus cidadãos ou pelo menos apoiados pela esquerda não há coincidências quer dizer não há eu não acredito nos bruxos mas que as aí há terminamos desta forma então o episódio de hoje não não terminamos totalmente nós ainda temos os drinks para a despedida eu começaria por ti Gonçalo qual é o teu drink qual é o teu brinde quem a queres levantar o copo esta semana o meu drink é um champanhe e peço desculpa pelo meu francês é um champanhe de Rougou de Daimann uma garrafa custa o módico valor de 1.5 milhões e é dedicada à União Europeia que aprovou um pacote de 54 mil milhões para entregar ao país que até 2022 era considerado o mais corrupto da Europa vão-se abrir muitas garrafinhas para celebrar este envio de dinheiro fica aqui o meu drink muito bem Diogo a quem é que levantas o copo o meu brinde pode ser um brinde pode ser uma pinte uma pinte de uma cerveja inglesa qualquer são todas mais portanto tanto faz é uma mulher chamada Lindsay ou Lindsay Smith Lindsay Smith e vocês perguntam é pá o Diogo estás a brindar a Lindsay Smith quem é a Lindsay Smith eu digo Lindsay Smith é uma adepta do Newcastle United uma adepta já agora lésbica que foi impedida de entrar no estádio nos próximos meses ou até ao final da temporada não pode entrar no estádio não pode entrar no estádio porquê? porque disse nas redes sociais que o sexo é binário e biológico ora naturalmente que isto inqualifica de ir a um estádio de futebol onde nós sabemos só entram pessoas decentes com opiniões civilizadas mas isto tem uma ainda tem uma agravante este caso descobriu-se esta 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 senhora descobriu-se que faz parte faz parte de uma organização de liberdade de expressão e descobriram que a própria não foi a Premier League peço desculpa o próprio Newcastle subcontratou uma empresa de combate à homofobia e à transfobia para investigar os seus próprios fãs e foram eles que descobriram esta mulher que por acaso é lésbica é o que os ingleses chamam de trans-exclusionary lesbian é uma trans e estamos nisto é este mundo em que vivemos ela não pode mais ir ao estádio de futebol onde as pessoas chamam de tudo e mais alguma coisa à mãe dos adversários porque não foi civilizada nas redes sociais pois é isso estamos nisto e a por cima não disse uma mentira muito bem o meu brinde eu quero levantar uma tigela de ver tinto ao JN que fez um trabalho de investigação notável e descobriu que o nabo do Sr. Joaquim que vende na feira de Ponte Lima é 70% maior e mais barato do que o nabo do Jerónimo Martins portanto viva e é um vinho verda para ele João viva o nabo viva o nabo ao viva ao viva ao viva ao viva o Sr. Joaquim ele cultiva os naves o meu brinde a uma gafa de vinho do Porto para o Vila de Lisboa eu sou um adepo portista desde que me conheço que gosto de futebol e que sou adepo portista e não é fácil ser portista em Lisboa toda a vida andei em turmas em escolas onde a maioria dos meus colegas e dos meus amigos eram adeptos do Benfica e de Sporting aliás a maioria dos meus amigos são Benficistas e Sportingistas eu sou um portista de Lisboa sou um portista como todos os portistas que durante muito tempo estive muito agradecido ao que Pinta Costa fez pelo Futebol Clube do Porto mas chegou a um ponto em que na minha opinião é insustentável manter o Pinta Costa como presidente do Futebol Clube do Porto o que se tem passado no Porto nos últimos anos é inaceitável desde a gestão financeira calamitosa os negócios que fazem com os jogadores que ninguém entende aliás eu costumo dizer uma coisa eu digo aos meus amigos portistas quando alguém convida uma pessoa do Partido Socialista para ser responsável pelas finanças nós sabemos que nada vai correr bem e que vai tudo correr mal portanto quando Pinta Costa convida o Fernando Gomes ex-presidente da Câmara do Porto e militante do PSP a CFA da Saab já se sabia que isto ia acontecer não há milagres até estas os comportamentos dos Super Dragões e dos líderes Super Dragões que é inaceitável e portanto eu como portista espero desejo que Vilas Boas ganhe as eleições em Abril como sócio do Futebol Clube do Porto não sei se irei ao Porto antes de Abril mas em Abril vou seguramente ao Porto votar em André Vilas Boas vou com o meu filho Gonçalo que também é portista obviamente eu respeito a liberdade menos quando é a escolha dos clubes de futebol dos meus filhos e portanto o meu filho também é portista também irá comigo ao Porto votar em Vilas Boas e espero que Vilas Boas ganhe e faça um grande brinde a Vilas Boas acho que era ótimo para o Futebol Clube do Porto Vilas Boas ganhar e tenho imensa pena muita pena mesmo e põe muito triste que Pinto da Costa possa sair do Futebol Clube do Porto nestas circunstâncias trino também totalmente a esse teu brinde e muito bem chegamos então ao fim deste episódio esperamos que tenham gostado já sabem esperamos pelo vosso feedback desse lado ponham um gosto um gosto aquele pulgar erguido para cima não é o dedo do meio escrevam qualquer coisa ou ponham emojis nós adoramos emojis se nos virem e ouviram no Youtube fiquem a saber que também nos podem ouvir no Spotify ou outra qualquer plataforma de podcast nos estão a ouvir no Spotify espreitem o Youtube ou o Rumble vão ver aqui neste episódio quatro homenzinhos bem parecidos de sorriso muito sexy e não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela Proses e com o código homens do fraco recebem um desconto direto de 10% o link está disponível na descrição deste episódio aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar é fácil visitem www.homensdofraco.com e de lá têm acesso a tudo a todo lado ao mesmo tempo obrigado por estarem desse lado nós voltamos então para a semana com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes apareçam resta-me agradecer mais uma vez profundamente ao João Marques de Almeida obrigado foi um gosto enorme desculpa ter nos desculpado foi um enorme gosto não roubaram nada tive muito gosto de estar convosco e boa sorte para o programa muito obrigado até breve uma boa semana para todos beijinhos abraços até para a semana até para a semana um abraço a todos até para a semana um abraço até para a semana